Na Band FM, quem ama não esquece. É na hora do aperto que você vê quem é quem. Nos bons momentos, é fácil estar junto e fazer juras de amor. Mas quem está do seu lado de verdade quando tudo à sua volta desmorona? Preciso escolher bem quem você quer com você nas batalhas da vida. Porque isso pode ser determinante para a sua vitória. A minha mãe costumava dizer que eu já nasci com cara de quem estava com fome. Desde o meu nascimento, a vida já era difícil para mim. Meu pai foi mais um desses que abandonou a mulher grávida. E minha mãe, quando me teve, só tinha 15 anos. Ela não tinha nada e nem ninguém. E acho que a gente só não morreu porque Deus não quis mesmo. Não é que a gente passava necessidade às vezes. A verdade é que passar fome, passar por dificuldades era o nosso normal. Isso desde sempre. Eu tive que trabalhar desde muito novo com ela. A gente catava latinha e fazia reciclagem. Mas quando eu só tinha 18 anos, minha mãe teve uma pneumonia. E não resistiu. Nos deixou. Pode parecer que eu era novo. Mas eu já tinha tanta vivência com 18 anos. Já tinha passado por tanta coisa. Que eu sabia que eu já era um homem feito. Mas foi mais ou menos um ano depois que minha mãe morreu. Que eu conheci a Lígia. A Lígia não era uma menina rica. Longe disso. Mas ela tinha bem mais condições do que eu. O que também não era muito difícil. Nós nos apaixonamos perdidamente. Mas claro, os pais dela não aprovavam nosso namoro. Eles vão acostumar com essa ideia? Eles vão. Mas Lígia, na boa, eu não tiro a razão deles. O que é que eu posso te oferecer, né? Eles devem pensar dessa maneira. Amor, ué. Todos os pais deveriam se preocupar só se os filhos serão amados de verdade. Se vão ser tratados com respeito. Só isso. Sabe o que é, Robertson? Eu tive um namorado um tempo atrás. Um homem que tinha dinheiro. Tinha sim. Meus pais faziam gosto disso. Mas só que eles nunca perceberam que ele não me tratava bem. De que adianta ter dinheiro e não ter caráter? Adianta alguma coisa? Eu sou muito mais feliz com você, meu amor. No começo, eu também achei que os pais dela iam se acostumar. Mas que nada. Por mais que eu me esforçasse para mostrar que eu era um homem bom, o fato de eu não ter estudado, o fato de eu trabalhar com reciclagem, morar num barraquinho, me tornava uma pessoa desprezível para eles. Eu ficava muito triste com essa situação. Porque eu gostava de verdade da Lígia. Ela era a minha primeira namorada de verdade. E eu sempre achei que quando namorasse, eu ganharia uma família. Já que eu não tinha praticamente mais ninguém nessa vida. Mas eu não fui aceito. Eles não me queriam naquela família. As brigas entre a Lígia e os pais dela foram ficando cada vez maiores. E depois de uns meses que a gente estava namorando, ela perguntou se não podia vir morar comigo. Na hora, eu achei aquilo uma grande loucura. Como ela ia sair de uma casa confortável para viver como eu vivia. Eu não podia. Eu não podia permitir isso. Mas ela insistiu, insistiu e falou que a única coisa que importava para ela era ficar do meu lado. Ela estava muito certa do que queria. Então ela veio. Eu tinha um pouco de medo. No fundo, eu tinha medo que uma hora ela acordasse e visse que aquela situação toda era pesada era pesada demais para ela aguentar. Mas cada dia que ia passando, a Lígia se mostrava mais e mais uma mulher forte. Ela ainda era nova. Tinha só 18 anos. E nunca tinha trabalhado na vida. Mas ela foi atrás, conseguiu um emprego e ficou muito animada por poder ajudar a pagar as coisas junto comigo. A gente nessa época combinou que nós íamos guardar um dinheiro para poder alugar uma casinha. Para poder o mais rápido possível sair dali. Eu estava muito feliz. Aliás, eu nunca tinha sido tão feliz na minha vida como nessa época. Mas eu vivia também com um aperto no peito. Uma sensação desconfortável. Como se fosse um pressentimento. A gente conversava e a Lígia me mandava sempre parar de pensar besteira. Mas eu sentia que alguma coisa ia acontecer. Eu sentia. E acabou que eu tinha razão. Aconteceu mesmo. Era uma segunda-feira à noite. Um dia de muita, muita chuva. Eu vi a cena. Eu estava chegando em casa e vi a cena. Horrível. Muito triste. A chuva era muito forte naquela noite. Chovia demais. Como eu nunca tinha visto. E essa chuva acabou destruindo tudo. A nossa casinha praticamente desabou. Quando eu cheguei e vi aquilo, eu dei um grito e saí correndo. Saí correndo atrás da Lígia. Eu só pensava nela. Eu só pensava se ela... Meu Deus do céu. Apesar do desespero de ver minha casa no chão, eu só pensava na Lígia. E aí eu fui chegando mais perto e... E vi ela sentada embaixo de um todo. Só olhando para tudo aquilo que estava acontecendo na nossa frente. O que é que vai ser da gente, Robertson? Meu Deus. Não dá para salvar nada. Nada. Graças a Deus você está bem. Graças a Deus eu tive tanto medo. Quando eu olhei para isso, eu fiquei tão desesperado. Você se machucou? Não. Eu saí já. Tenho uns minutos. Todo mundo saiu. Tanta gente perdendo as coisas. Olha em volta. Olha isso. O que a gente vai fazer agora, meu Deus? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu não sei, mas a gente... A gente tem que agradecer pela nossa vida. O resto a gente vai correr atrás. O resto a gente vai resolver. O importante é que você está bem, meu Deus do céu. O importante é que você está aqui. Que tristeza. A gente ficou ali por um tempo, olhando aquele cenário tão triste. Algumas famílias choravam, outros ainda tentavam tirar alguma coisa das casas. O que tinha restado. Porque a chuva não parava. O risco de desabar mais casas era enorme. Ali já estava em choque. Eu não sabia nem o que fazer. Nem para onde ir. Eu falei que ia voltar para ver se tinha sobrado alguma coisa. Mas ela me pediu para não ir. Porque estava muito perigoso mesmo. Eu acho que a gente ficou no chão, abraçados, chorando por mais de uma hora. Até que ela respirou fundo e disse que a gente só tinha um lugar para ir. A casa da mãe dela. Tudo o que eu não queria era encarar os pais da Lígia. Mas ela tinha razão. Ela tinha razão. A gente não tinha escolha. Para onde a gente iria naquela hora? Mesmo morrendo de vergonha. Nós fomos. E os meus sogros ficaram apavorados de ver o nosso estado. Claro que eles acolheram a gente. Que pai e mãe deixariam a filha dormir na rua. Por um momento eu achei que as coisas iam dar certo. Por um momento. Por um momento a gente ia ficar por ali. Só por um tempo mesmo. Até que a gente conseguisse dar um jeito na nossa vida. A gente já tinha algum dinheiro guardado. E de repente com mais um tempo a gente conseguiria alugar uma casinha e... A sequência era a nossa vida. Eu achei que não tinha nada. Nada pior. Do que ficar na minha sogra. Nada seria pior do que aquilo. Ela fazia a questão de mostrar como a minha presença incomodava. Ela me tratava mal. Mesmo a Lígia brigando com ela. Chamando atenção. Minha mulher nunca deixava barato. Mas eu pedia para ela... Para deixar de lado. Para deixar quieto. Porque afinal de contas... A gente estava ali de favor. E quando a Lígia não estava por perto... A coisa ficava ainda pior. A mãe dela me humilhava. Dizia que eu não era homem o suficiente... Nem para dar um teto para a minha mulher. E eu ia falar o quê? De verdade ela... De certa forma não estava errada. Ela ainda disse que... Se eu amasse mesmo a Lígia... Eu deveria terminar com ela e ir embora. Deixar ela ter uma vida melhor. Aquilo começou a... A me incomodar, sabe? Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. E eu comecei a me perguntar se realmente... Eu não estava sendo egoísta. Se o melhor não era mesmo eu ir embora. A Lígia era tão nova. Tinha uma vida inteira pela frente. Poderia construir coisas melhores. Ter outras oportunidades. Conhecer alguém melhor. Mas ela insistia em ficar presa em alguém como eu. Que não era ninguém. E nem tinha nada. A gente chegou a conversar. Eu falei para ela que ela devia me largar. Falei porque... Porque eu não era corajoso o suficiente... Para terminar com ela. Mas ela também não quis. Ela não me deixava nem falar uma coisa dessas. E eu pensava... O que essa mulher está vendo em mim, meu Deus? Eu olhava para ela, sabe? Enquanto a gente conversava sobre isso. Toda linda. Perfeita. Um rosto angelical. Ela estava abrindo mão de um futuro bom para estar do meu lado. O que é que ela estava vendo em mim? O mínimo que eu podia fazer era engolir todas aquelas humilhações da mãe dela. E aguentar viver naquela casa. E olha, eu juro. Juro que eu tentei. Mas... Mas depois de um mês... A coisa ficou muito pior. A mãe dela calculava até a água que eu tomava. Diz que eu deveria tomar água da torneira para não gastar a água que eles compravam. E tinha coisa muito pior. Muito pior. Eu amava a Lígia, sim. Mas... O que estava acontecendo... Ia ser melhor para todo mundo que eu fosse embora. Vamos. Vamos embora, meu amor. Chega desse inferno. A gente aguentou coisa demais já. Eu não posso admitir que a minha mãe te trate assim mais. Eu não aguento mais isso. Lígia, olha aqui. Olha aqui. São seus pais. Eles só querem o melhor para você. E eu entendo, viu? Vamos fazer. Olha. Faz o seguinte. Eu vou embora. O que? Eu tento me virar. Eu tento ficar na casa de algum conhecido. E você... Você fica aqui. De jeito nenhum. Depois a gente vai para algum lugar junto. A gente resolve isso depois. Não, Robson. Mas eu vou embora. Não, Robson. Eu não vou sair de perto de você de jeito nenhum, entendeu? Lígia, para de ser teimosa. Não. Eu não sei nem para onde eu vou, entendeu? Eu não sei como é que eu vou me virar. Como é que eu vou te levar junto? Não me interessa. Para onde você for, eu quero ir junto. Eu quero estar junto com você. Nós não casamos oficialmente, mas eu me sinto a sua esposa. E eu vou ficar com você até o fim. Entendeu? Teimosa. Cabeça dura. Eu queria obrigar a Lígia a me ouvir. Eu falei que era só por um tempo. Que ela não podia se arriscar a sair dali comigo. Mas ela não quis nem saber. Continuava dizendo para... Para todo mundo ouvir que onde eu fosse, ela iria junto. Quando nós contamos isso para os pais dela, eles tiveram um ataque. Imploraram para a filha deles ficar. Chegaram a chorar na nossa frente. Mas o que eu posso dizer... É que eu nunca vi uma pessoa tão corajosa. Uma pessoa tão decidida quanto a Lígia. Então a gente pegou o pouco que a gente tinha e a gente foi embora daquela casa. Primeiro, eu consegui um espaço na casa de um conhecido meu. Que morava lá perto de casa. Mas que não tinha perdido tudo que nem a gente. Só que era uma casa muito humilde. Era uma casa já com cinco pessoas. Não tinha a menor chance da gente ficar ali. Aí a gente foi para a casa de uma amiga da Lígia. Um lugar também que era complicado. Porque ela vivia com os pais. Olha só, Deus sabe como foi difícil. Teve noite que a gente acabou virando na rua mesmo. Em posto de gasolina. Terminal de ônibus. A gente ia se virando. Eu sofri demais. Mesmo. Por fazê-la passar por tudo aquilo. Mas ela era firme. Ela que me dava força. Até que depois de duas semanas. Vendo que a filha não ia voltar para casa. A mãe da Lígia quis emprestar um dinheiro para a gente. Eu, na hora, não quis aceitar. Mas a Lígia falou que não era a hora de ser orgulhoso. E ela já tinha passado tanta coisa por mim que... Eu acabei me sentindo na obrigação de aceitar. Com esse dinheiro, a gente conseguiu alugar uma casinha. Não tinha nada. Nenhum móvel. Nada. Mas era um teto. E ali... Ali a gente ia recomeçar a nossa história. Toda vez que eu penso por tudo que a gente passou, meu Deus do céu. Que momento difícil. Momento de muitas dúvidas. De muita dor. De muito medo. E talvez eu só não tenha mesmo enlouquecido. Porque em todos os momentos. Eu tinha a Lígia do meu lado. Ela nunca desistiu de mim. Ela nunca desistiu de nós. Olha, eu juro que eu nem consigo acreditar que uma menina como ela... Uma menina nova. Que tinha tantas possibilidades. Eu não consigo acreditar que ela... Teve tanta coragem de abrir mão de tudo por mim. Quando eu perguntava, ela só me respondia. Amor, Robertson. Isso é amor de verdade. A nossa vida demorou muito pra começar a realmente dar certo. Mas a gente não desistiu. A gente insistiu. E aos poucos, muito aos poucos... A gente foi começando a vencer cada etapa. Uma coisinha melhorava ali. Outra aqui. Eu até voltei a estudar. Porque a Lígia me incentivou. A gente conseguiu pagar tudo o que minha sogra tinha emprestado. Eu fiz questão também. Depois a gente começou a comprar as coisas lá de casa. Tudo aos poucos. Eu deixei de trabalhar com reciclagem. A Lígia também conseguiu crescer no trabalho dela. E dia a dia a gente ia evoluindo. Foi muito difícil. Mas foi recompensador. A nossa história completa 25 anos esse ano. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que hoje eu ia estar aqui. Vivendo de uma forma infinitamente melhor. Infinitamente mais confortável. Ao lado da minha esposa. Linda. Maravilhosa. E ainda com três filhos. Acredita? O meu relacionamento com os meus sogros nunca foi dos melhores. Mas hoje eles me respeitam. E eu também entendo tudo o que eles passaram. Entendo melhor agora que eu sou pai. Sei que a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. O melhor sempre. A diferença é que a gente tem que pensar. Tem que pensar como a gente vai atrás desse melhor. Como eu disse no começo da minha história. É na hora do aperto que a gente vê quem é quem. Porque quando está tudo bem. Ah. Aí é fácil. E foi nesses momentos. Nesses momentos difíceis. Nesses momentos que eu vi que a Lígia. Era daquelas pessoas que estaria ao meu lado. Em qualquer circunstância. Para me ajudar. Para me apoiar. E para vencer junto comigo a grande guerra que é a vida. Por isso eu quero dizer para você, Lígia. Você é o meu grande amor. Eu não teria chegado a lugar nenhum se não fosse você. Tudo por você. Muito obrigado. Por dar sentido a minha vida. Eu te amo de verdade.